Preciso de agulha especial para quilting? Olá, eu sou a Márcia Baraldi e estou aqui em mais um vídeo naquele desafio de 365 vídeos de quilting para você. Hoje vamos falar um pouquinho sobre agulhas especiais para quilting. Olha só, temos aqui agulhas da Singer, especial para quilting, no número 11 e número 14. Você pode notar que é o código 2019 dessa marca. Também uma outra marca que é Schmetz e está escrito Quilting Needles. Também tem no número 11 e 14 disponível no mercado. Para que eu preciso de agulha especial para quilting? Veja bem, nós temos os tecidos com densidades diferentes. Pode ser um tecido mais grosso, um tecido mais fino. Quando eu vou costurar uma calça jeans ou duas camadas de jeans de uma bolsa, coisa assim, eu uso uma agulha número 16. Quando eu vou costurar duas camadas, que seja de seda, que é bem fininha, eu vou usar a agulha 9. E quando eu vou costurar o algodão, eu vou usar ou a número 11 ou a número 14. Normalmente é assim. O que que acontece no momento do quilting? Quando eu vou quiltar, o tecido continua com a mesma densidade. Se eu vou trabalhar com seda, continua a seda. Se eu vou trabalhar com jeans, continua a jeans. Acontece que quando a gente vai executar o quilting, nós temos no mínimo três camadas. Ou seja, o topo, o forro e a fibra. Então, isso se transforma num tecido grosso. Ou seja, numa camada grossa. Se eu estiver trabalhando com a agulha número 11, ela vai arrebentar a linha a todo momento. Se eu estiver trabalhando com a agulha 16, o meu quilting, no meu tecido fininho, vai virar uma peneira. Então, a gente tem que usar sempre a agulha do número certo. A agulha própria pra quilting, ela tem uma característica que ela é um pouco mais cônica na ponta e afunilada. Então, ela te permite fazer um quilting com um buraquinho fininho em camadas grossas. Esse que é o diferencial. Na hora de costurar, a gente trabalha com a agulha universal, que é o código 20-20. Que é a agulha própria pra algodão, no caso da Singer. Mas temos também nas outras marcas, na marca Chimedes e tudo mais. É que na minha região aqui, é difícil de encontrar Chimedes. Então, eu sempre uso a Singer. O que eu uso pra costurar é a agulha diferente que eu uso pra quiltar. Quero te mostrar um problema quando a gente usa uma agulha rombuda, ou seja, uma agulha que já tá gasta. Ou uma agulha muito grossa pro tecido que você tá usando. Nesse caso aqui, esse é um quilt antigo meu, que eu tive esse problema. E eu sempre mostro pras minhas alunas, porque eu acho importante a gente mostrar que erros acontecem com todo mundo. Olha só. Se você olhar bem de perto aqui, esse quilt, aqui a manta não passou por sobre o tecido. E aqui passou. Olha só o que acontece se você usa uma agulha muito grossa no seu quilting, ou se você tá com a agulha gasta demais. A manta começa a sair pelos buraquinhos do tecido. Gostou da dica? Curte, compartilha. Não esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube. E vai lá, me segue no Instagram, que vai ter um monte de novidade lá também. E vai lá, me segue no Instagram, que vai ter um monte de novidade lá também. E vai lá, me segue no Instagram, que vai ter um monte de novidade lá também.